... O que eu te извUNDo é um ator, eu te conto pelo nosso excedente. E nunca desde quando eu te vi isso, nada. Não repasse, professora sempre tá no próprio excedente. É o nosso excedente. Toda a minha foi, a minha fez, sabe qual é a gente que falou, então... Então, conhecem tudo aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Pode ser, né? Alguma dúvida? então esses produtos foram conseguidos terça-feira na FACED na loja da reforma agrária na feira da reforma agrária com o amigo Boca convido a vocês às terças até 3 horas eles vendem produtos e outra parte foi na loja da reforma agrária no mercado público esquina Mauá com a... é com a Júlia é na frente da parada é na esquina de cada mercado pro lado do Guaí loja da reforma agrária e os materiais foram aporteados a cooperativa de reforma agrária a gente tem aqui produtos de açúcar o arroz é o melhor arroz que tem é o único arroz do gosto do Brasil e o mais vendido e produzido sem veneno sem agrotóxico e sem inundação é muito diferente o gosto de fato se tu prova e cozinha ele é muito melhor a proposta é assim vamos fazer assim né a prevenção era de fazer lá na sala é que lá tem mais água tem água tem arroz refinado normal ou é tipo arroz tem refinado e tem integral integral tem vários tipos não, não é porque eu tenho os dois porteiros que eu puxo de PCC aí já consigo até na ilha grande aquele elétrico sim, o deputado ele não esquenta mas é que esse público demora um pouquinho mais álcool não elétrico funciona bem demora um pouquinho mais muito mais pedindo o pessoal aí se vocês vão encarar a sua vida não, não, tem também pra onde a gente não pode envolver as coisas que você demitir vamos fazer aqui senão eu passo a rua na frente ali ou eu passo ali na rua principalmente eu, né aí eu subversivo o cara eu passo ali na rua e chico meus amigos eu passo ali no jornal hoje o meu jornal de hoje tem que falar sobre a questão da da universidade da universidade da universidade da universidade eu proponho assim então ainda pra gente ter esse contágio aberto a gente cozinha lá eu tô pensando em fazer aqui ou lá então vamos lá tem que falar um pouco hum? tem que falar que a gente corta as coisas aqui com as manquias é, mas eu tava dizendo que a gente faz um contato com as pessoas então lá quer dizer isso? é, mas é o que tem aqui tá bem a gente tá a sua mesa mais ampla por isso que eu tava aqui lá eu pensei da gente fazer a ceia ou aqui nessa lona ou a gente cozinha lá e faz como aqui tá, mas então acho que é mais fácil lá tá bem então vamos trabalhar canterninhas eu vou pausar aqui porque eu acho que essa parte de transporte dos materiais aí A CIDADE NO BRASIL